Fala meus amigos buscadores, tudo bem? Estou aqui com a família abençoada, vamos falar aqui já já da compra desse carro É uma Tuxu 2012, meu amigo Valdemar, o inscrito do canal, realmente curioso como muitos de vocês e também determinado Ele queria comprar um carro bom, falei aí no outro vídeo, ele estava no carro comigo, né? Nós conversamos sobre comprar um carro bom, ele já estava cinco meses procurando o carro E desses cinco meses que ele estava procurando o carro, não achou nada bom, só comprou, só achou o carro ruim E aí de tanto rodar, andar muito e procurar carro, ele já descartou todos os carros que ele tinha visto E aí contratou o serviço do Edson Viana e aí falou comigo para poder procurar um carro E nós conseguimos aí fazer essa parceria aí Gente, difícil, eu falo para vocês aí, eu estou atrás de Corolla, estou atrás de caminhonete, estou atrás de Hilux, estou atrás de todo tipo de carro Eu estou tendo dificuldade de achar os carros Eu tenho um cliente agora que pediu um Prius para mim, Prius não, um Etios E já estou entrando na segunda semana, tá? E assim, eu achando que eu ia achar carro bom, bom, e os carros todos de locadora Então está aqui essa Tuxo GLS Ah, detalhe, tem vídeo aí que eu falo sobre você pagar um pouco mais e ter um carro melhor Foi o que aconteceu com a nossa amiga aqui, o Valdemar Conversei com ele Valdemar, vamos aumentar um pouco o valor do carro E vamos aumentar o ano do carro também Para a gente poder pegar um carro melhor Só que ele tinha até mudado que ele podia comprar preta também Ele não queria preta Mas, cara, Deus é bom demais Deu para ele a cor que ele queria, a dourada E aí achamos esse carro de único dono Esse carro é 2011, 2012 Isso é uma ideia, gente Até o ex-dono fez sete revisões desse carro na autorizada Que a maioria só faz três anos Quatro Não faz mais E o dono fez sete revisões na autorizada Os quatro pneus O cara colocou quatro pneus zero da Godia E o teu step ainda é zero de fábrica Resultado Carro novo Está aqui o carro Não tem retoque Teve pintura para-choque, é uma coisa normal Serranha para-choque até com um mês de comprado zero Mas assim, fez isso muito bem feito Não tem como ver Eu estou falando aqui, mas não tem como ver em lugar nenhum É um carro 100% alinhado Está aí o carro Satuxo Olha aqui, ó Aqui foi um machado Você comprar um carro com cinco pneus zero É difícil Olha que tudo isso aqui Veio Que não foi um pedido, tá? Ele não pediu assim Ele queria um carro bom Que tivesse tudo de... Que fosse verdade E nessa busca aqui Encontramos um carro perfeito Está aí o carro, ó Bancada de couro Com 120 mil quilômetros rodado Não foi trocado Não foi mexido Nada Não teve nada Está tudo ok Gordemar Aproveita e pega o manual das revisões E abre para mim Porque eu quero mostrar também Então está aqui, ó Olha a conservação desse carro, galera Tem um detalhe ali, ó Carro com 120 mil quilômetros rodado Aquela detalhe do couro Vou mostrar do outro lado Para vocês Aqui, galera, ó O cara fez todas as revisões Até o ano de 2016 Está aqui, ó 2016 Ele fez a revisão De 74 mil quilômetros Tá? Ele fez a revisão de 74 mil quilômetros Então a cada 10 mil Ele rodava Ele fazia para na Hyundai Na própria Hyundai E fazia as revisões 7 revisões O cara fez Comprou na 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 Smaf Então está aqui o carro Está aqui Comprou esse carro aqui, ó Show Vou mostrar ela toda para vocês Para vocês verem como é Achar um carro bom Olha aí, ó Gente Dificilmente As Tux Vem com redinha Vou com isso aqui, ó Já comprei Para mais de 10 Tux Todas elas não vem com esse detalhe aqui, ó Não vem O pessoal perde O ex-dono Sei lá onde põe Olha aqui, ó Estepe dela Zero ainda de fábrica Nunca foi mexido Ó O couro dela aqui, ó Para um carro de 120 mil quilômetros Eu achei que esse couro Quase não foi Gente Impressionante aqui, ó Top Detalhe aqui Ele já trocou Foi, trocou Trocou essa parte E essa parte aqui 120 mil Achei estranho Mas agora que observei 120 mil Foi trocado esse ponto aqui Volante original Ainda de fábrica Resultado Está aí o carro Fala, meu amigo Vem aqui comigo Me diz aqui Como é que você É Fala sobre o carro Sobre o trabalho do Ex Viana Vem cá também vocês Oxente O carro Isso aí Meu nome é Valdemar Eu sou proprietário do carro Valeu mais que a pena Eu pagar o Edson Viana Para procurar esse carro Para mim O carro é perfeito Não tem nada para fazer E o serviço dele Muito perfeito também Não tenho o que falar Nada A minha esposa ficou com medo Mas Eu só tenho a agradecer a ele Porque o carro Em si Foi muito melhor Do que os outros anteriores Que eu já comprei É isso que eu tenho a dizer E você Depois pagou O carro sem nenhum problema Confiança total Com o dinheiro Entregou o dinheiro Assim Compramos o carro Fiz o processo O carro ficou com você Eu nem Pois é Então não tenho o que falar É honestidade de pessoa Não tenho o que falar E o carro está acima Da sua expectativa Com certeza Show Meu amigo Fala aí você O que você achou Do carro do seu pai Muito top Bonito também Agora dá para ir para as praias Agora dá para ir para as areias E gostou do carro E você meu amigo Bonito Legal Qual o seu nome Cauã Gostou do carro Cauã A cor dele Bonita Gostou dessa cor Dourada né Carro alto Carro bom né Para ir para a praia Ir para a praia agora Estava em casa Andar na rua Estava em casa parada Uns 5 meses sem carro Está emocionado Está emocionado Que Isso aí meu amigo Pega aqui na minha mão Show Então Vamos para a praia agora Marcar uma praiazinha Parabéns Parabéns Show Pessoal Isso é bom A maior alegria que eu tenho Sério mesmo Não sou político não Mas A melhor Não Falei contigo né Que a maior alegria que eu tenho É quando eu acho um carro bom Certo Às vezes eu fico mais feliz Do que o cliente Porque eu estou na rua E sinto a dificuldade De achar um carro bom Olhando dia a dia E quando eu acho o carro Fico assim Uau Esse é o carro E eu fico tão satisfeito Igual você E eu vejo na sua cara É a sua alegria De ter Pode ter certeza disso Valeu a pena A pessoa O Edson Viana É mil É mil Não tem nota pra dar Show Irmão Parceria A gente foi um amigo Agora Glória a Deus A gente foi um amigo Pode ter certeza Valeu meu irmão Um abraço Olha o chupisco